O que é o campeonato? Muito nervosa, que tínhamos que estar com muita cabeça e estudar, estudar até o fim. Quando chegasse ao fim, tínhamos que ganhar. Sim, mas queria que tu me falaste daqueles encostos, encostaram-se ali um ao outro, como é que ele foi? Isso não fui eu, isso eu ia a passar e ele para não me deixar passar, teve que me encostar. Mas eu já sei o que é isso, que ando em Espanha, ando em Espanha e já me aconteceu na reta de Valência fazer isso. Andar sempre com o filho do Randy Mamola, sempre assim, sempre, sempre a reta toda. Ok, obrigado, parabéns. Obrigado, adeus.